Olá meninas, hoje vou trazer os 10 produtos mais vendidos do ano 2022, os que foram preferidos das nossas clientes. Eu sou a Ana Sofia, sou cabeleirara há mais de 20 anos e estou aqui para te ajudar. Bem-vindo a mais um vídeo da Chambô Portugal. Somos especialistas no teu cabelo. A pergunta desta semana é da Cristina Muniz. A Cristina pergunta se a gama Salon Line de vinagre de maçã pode ser utilizada num cabelo poroso e quebradiço. A partida sim. Isto porque ela é uma gama para cabelos danificados. O teu cabelo se estiver a partir, a partida estará danificado. Poroso pode estar danificado ou não, mas em princípio podes utilizar à vontade. Se tiveres alguma pergunta coloca nos comentários, pois respondemos no próximo vídeo. E agora o nosso top. Em décimo lugar temos as gomas e viver. As gomas e viver são umas gomas que tu tomas duas por dia, podes fazer o tratamento durante 3 meses, ela vai-te prevenir a queda de cabelo, vai-te fazer um crescimento mais saudável do teu cabelo e mais rápido. É um suplemento vitamínico, à base de ácido fólico. Em nono lugar temos o shampoo Meus Caxins. Ele é um shampoo para crianças, é para utilizar a partir dos 3 anos de idade. Vai hidratar o cabelo da tua criança e vai definir os caracóis. Em oitavo temos o Uniquan. O Uniquan é um spray que é muito conhecido. Colocas no teu cabelo e já não passas por água. Ele tem 10 benefícios. Entre eles é antifreeze, vai-te hidratar o teu cabelo e também tem proteção térmica. Em sétimo temos a máscara da Lola Dream Cream. Ela é uma máscara super hidratante para cabelos secos ou não. O que é que ela vai fazer? Ela vai hidratar o teu cabelo, mas se o teu cabelo tiver tendência também a não ser seco, ela vai fazer com que ele não fique e vai fazer com que ele se mantenha um cabelo brilhante e saudável. E em sexto temos o shampoo Vitamino Color da L'Oreal de 1500. Ele é um formato familiar, podes utilizar em cabelos com coloração. Ele vai dar brilho, vai-te manter o teu cabelo pintado durante mais tempo, a cor mais brilhante e a escama mais fechadinha. Em quinto lugar temos o creme reconstrutor da Bioceivas para cabelos muito secos e danificados. Ele é um creme que colocas no teu cabelo e já não passas por água. É colocado no meio das pontas. Ele vai hidratar, vai fechar as pontas pegadas, vai-te dar brilho ao teu cabelo e vai-te reconstruir o teu cabelo desde o interior. Em quarto lugar temos o Energy Zero. O Energy Zero é uma pipeta que colocas no teu cor-cablu de massagens e já não passas por água. Ele previne a queda de cabelo e faz com que o teu cabelo fique mais forte e mais fortalecido. E de seguida teremos já o nosso pódio dos produtos mais vendidos. Em terceiro lugar temos o Pec da Lola da Rapuzel. Ele é composto por três produtos. Este Pec é para quê? Ele reduz a queda de cabelo e mantém o crescimento mais saudável do teu cabelo. Ok? Ele é composto por xampum, o tónico e o leite. São os três produtos da Rapuzel. Lavas com o xampum, retiras bem o excesso de água com a toalha, colocas o tónico no cor-cablu de massagens muito bem e de seguida colocas o leite no meio e pontas e depois podes proceder à secagem. Este é o terceiro lugar. Em segundo temos a máscara Absolute Repair Gold Quinoa de 500. Ela é uma máscara para cabelos muito danificados da L'Oreal. Ela vai-te hidratar o teu cabelo e vai-te reconstruir o teu cabelo. Colocas no cabelo, depois de lavar, retiras bem o excesso de água com a toalha, colocas meio pontas e depois deixas ficar 5 a 10 minutos de tempo e passas por água. Podes ver? Ela é uma máscara bastante densa. Vai-te hidratar o teu cabelo e deixar-te o teu cabelo muito brilhante. E em primeiro lugar temos o nosso top, que é o xampuom Absolute Repair de 1500. Ele é um formato familiar, dá para usar na família toda. Ele é um xampuom para cabelos checos e danificados. Vai hidratar o teu cabelo, mas também não o deixa pesado, nem deixa com que o teu cabelo fique muito caído. Podes utilizar à vontade. Atenção, estes produtos são para utilizar em crianças a partir dos 12 anos de idade. E este é o nosso top. Gostaste do nosso vídeo? Coloca nos comentários que estamos de saber. Não te esqueças de subscrever o nosso canal e ativa as notificações. Faz um like. Um beijinho e até à próxima. Somos a maior loja em Portugal, exclusiva em cabelos. Obrigada.